Autoriza o árbitro! Bola rolando na arena para o Eri, valendo vaga na semifinal. Zé Rafael, Rafael Veiga para o Piqueireis, grande passe, tá aí o Piqueireis, chegou para o cruzamento na segunda, da trave, Flaco! Gol do Palmeiras! Do artilheiro, do cara que mudou e muito de 2023 para 2024, Flaco Lopes, com dois minutos de jogo, cabeçada fatal, cruzamento que veio na medida, bola colocada como se tivesse sido colocada com as mãos, veio, açucarada, ele sobe bonito da risca da pequena área, testando no contrapé do goleiro, um para o Palmeiras, zero para a ponte, Flaco Lopes! O artilheiro está lá e muito rapidamente no jogo, Cazé! Eu falei ali, né, quando aparece a nossa câmera não tem jeito, ele gosta, ele gosta de balançar as redes, e que início de ano para o Flaco Lopes, e que início de jogo para o Palmeiras, que foi para cima, do jeito que o Palmeiras gosta, trabalhando essa bola, cruzando essa bola na área, subiu demais, hein? Subiu demais o Flaco Lopes, para levar a torcida ao delírio, eu vou te falar, é um gol que traz muita tranquilidade... Calma! Aí o Elvis vem para o chapéu, Zé Rafael retoma a posse para o Palmeiras, o torcedor aumenta o volume, o Palmeiras tem uma zé na canetaça do Marcos Rocha! Na defesa, que lindo lance, hein? E já se manda o Mike, deu tapa na frente, não tem ninguém na área, agora o Mike para o cruzamento na segunda trave, vai chegando o Rafael Veiga, já deixa para Piqueires, Piqueires cruzando, cruzamento segundo para o Chibaric, passa por ele e vai embora! Cara, o que é isso? O que é isso, irmão? Está ligado muito nos 220, o Palmeiras, irmão? O Piqueires está inspirado, hein? Esse cruzamento cheio de veneno... É tenso, viu? E vem mais, hein? Com um ótimo lançamento, na ponta esquerda, vem descendo o time do Palmeiras, Zé Rafael tocou para trás, Hendrik bate, travado o Flaco, Lopes de cabeça, espalma, Pedro Rocha! Já tinha a posição de impedimento do Flaco... Aqui o passe atrás, vamos ver se foi dado só o escanteio, né? Posição do Flaco ali, aparentemente duvidosa... A repetição do bloqueio ali do Castro no meio do caminho e o Pedro Rocha... O Hendrik deu liberdade, o Elvis meteu essa cumprida aqui na ponta direita para o Iago, já botar na frente e dar o tapa ao Iago, ele marcou o Jorge ali, o pôr bonito, o Iago veio na cobertura, Piqueires! O Iago de carrinho chegou, o Atro, pelo visto, deu só o escanteio... Queria falta ali o Piqueires... Foi falta, pô... Verdade é essa, que o Piqueires tá... Vem o Elvis, pé direito, levantamento nas mãos do Everton! O Everton, ele é sempre muito... Aí brigando por ali o Nilson, foi pro chão, tá valendo, cavada pra segunda trave, o toque do G, nas mãos do Everton! Zé Rafael, ele bate pro gol! Bate sem perigo essa bola vai... Hendrik de primeira pro Flaco, tá sozinho! Flaco Lopes! Que bomba, que golaço! GOOOOOOOL! gol do Palmeiras, ele de novo, o artilheiro Flaco Lopes, solta o pé aos 18 minutos do primeiro tempo, faz dois para o Palmeiras, zero para a ponte, num grande passe do Hendrick, o Flaco deu uma ajeitadinha, perna esquerda para ajeitar, perna direita para a fuzilar, dois para o Palmeiras, zero para a ponte, é gol de quem está com a confiança em alta, nem tocou com a perna esquerda, tentou o domínio, ela pingou, ficou apresentada, ele solta a bomba e aponta para o Hendrick, o passe foi lindo, o Hendrick aponta para o Lopes, o chute foi maravilhoso. E vem mais Palmeiras, vem mais Palmeiras com o Mike, para Flaco Lopes e o Abel apontou, que a gente entrega para você aqui na transmissão. Bom lançamento, Gabriel cruzou para trás, vem Murilo, zagueiro de seleção, zagueiro, não foi o Murilo não, foi o Luan que chegou, vamos ver, foi o Luan, rapaz, foi o Luan, para cortar essa bola, vem o cruzamento, Elvis levantou, é jogada ensaiada, vem o chute para o gol, bola sem tanto perigo na batida do Igor. Vizinho. No gramado, traseiro todas do Palmeiras, André Hernan. Você sabe que no ano passado, exatamente no Paulistão no ano passado, o Flaco Lopes passava por um processo de recondicionamento físico, até para ganhar um pouquinho mais de massa muscular, não à toa que é chamado de Flaco Lopes, é magro, castelhano, e é um jogador que teve muita resiliência, paciência, porque ele teve proposta para ir para o River Plate, e o Abel falou assim, não, deixa ele aqui, porque eu quero que ele seja artilheiro. E olha o Flaco de novo, ah Flaco, eu vou falar, no mais fácil de todos, ele perde. Cara, veio no tiro de meta, essa não, essa... O cruzamento, cavou, é para Piqueirei, chamou no peito, Piqueirei, segura Pedro. A bola tinha saído lá. Vem o Elvis para levantar, lá na segunda trave. Deu sobra, com a ponte, um chute para o gol, direto para fora. A tentativa do Gé, essa bola acabou subindo demais. Muito obrigado a galera, hein? Mais de 1.200.000 aparelhos conectados, a galera chegando em peso aqui, a transmissão da KZTV no Paulistão. É o YouTube e a KZTV trazendo todas as emoções do principal campeonato. É um chute de muito longe, o Everton, com segurança, a bola do Emerson Santos veio quente. Hendrick. Palmeiras vai rodando a bola, tabelinha, maiquilinha de fundo, cruzamento é para Flaco. O Lopes, defesaça do Pedro. Que defesa, hein? Cabeçada para baixo. Uma bola muito difícil numa grande defesa do Pedro. Pedro Rocha pegando mais uma, hein? E que tabelinha do Aníbal com o Mike, cruzamento, vem na boa, na cabeça. Pega a repetição, ó. Ele vai lá embaixo para defender. Sozinho, dominando Rafael Veiga, cruzamento, vem na segunda, atrás. Gol do Palmeiras! O Palmeiras atropela. É o rolo compressor. Até o Abel tá sorrindo no primeiro tempo. Três pro Palmeiras, zero pra Ponte Preto. O Palmeiras passa o carro. Impiedoso, avassalador, maltrata a ponte. O cruzamento veio na medida. Bola perfeita do Rafael Veiga. Aí tava fácil o Murilo. Três pro Palmeiras. Zero pra Ponte, Cazé. Bola ser anulado, Luiz. Por quê? Então o Rafael Veiga cruzou com a mão, pô. Tá de sacanagem, meu irmão. Que bola foi essa? Joga muito. E o Murilo, a gente falou na transmissão no início, né? No momento que autoriza o árbitro. Bola rolando pra segunda etapa. Três para o Palmeiras. Tá na bola o Luiz Felipe. Aí teve um choque forte. O Rafael Veiga acabou acertando o Igor Inocêncio. Ele toma o cartão amarelo. Jogadores da Ponte querendo análise do VAR. É, do lado da Ponte, né? A reclamação de que isso não é lance pra amarelo, que é lance pra vermelho. A temperatura do jogo não indica que era... Vamos ver, ó. É o que eu quero dizer quando eu falo da temperatura. Carrega pro meio o Hendrick. Na entrada da área, Rafael Veiga voltou pra Hendrick. Essa é aquela jogadinha de um, dois. Já se manda na ultrapassagem. Dodô segura, dá uma pedalada. Iago, boa devolução. Vem um chute de longe. Bateu ali. Vem pra bola, Rafael Veiga. Perna canhota. Veiga, bola fechada. Em dois tempos. Pedro Rocha. É o Veiga, né? É o Veiga na bola. Pra cruzar, Rafael Veiga. Passou pelo Murilo, deu o rebote e o tiro do Hendrick vai pra fora. Agora com o pé direito. O menino tá querendo dele. Veja como ele pega o rebote. Parte pro gol. Vem aqui a cobrança de escanteio. Bola na segunda trave. O Everton deu um tapinha nela. Deu o rebote. Gabriel Risso cruzou pra área. E o toque de cabeça vai pra fora. Isso. Cruzamento vem na segunda trave. Olha o toque de cabeça do Gé. Nas mãos do Everton. Sobrando pra Hendrick. Domina na canhotinha. Aí o Hendrick pro cruzamento com desvio. Pedro saiu mal. Murilo testou. Flaco Lopes perdeu. Sem goleiro. Flaco Lopes furou. De cara pro gol. Acho até que tinha subido a bandeira ali. Porque o Pedro quando sai. Pedro Rocha. Ele fica à frente do Flaco Lopes. Vamos ver se foi isso mesmo. Ó. Vamos ver se agora. É. Acho que é isso. Ele já. Ele tá à frente, né. Na linha do Flaco Lopes. Tá valendo. Chegou o Mike. Com muito espaço. O Mike cavou pra trás. A bola ainda não foi batida. Zé, Rafael. Gol. Gol. Gol do Palmeiras. Piqueira. Faz quatro pro Palmeiras. Zero pra ponte. Transforma a vitória em goleada. Com tranquilidade agora no segundo tempo. Depois da chegada do Mike. O Piqueires na primeira furou. Na segunda ele meia da bota no cantinho. Quatro pro Palmeiras. Zero pra ponte. Parecia ele meio atrapalhado na primeira. Olha só. Mas ele conseguiu se reequilibrar. Com o dito pé ruim. Bate pro gol. O Palmeiras goleia a ponte. Gil Cabral. Quatro Palmeiras. Zero ponte. É isso. E a Ponte Preta se organizou sem a bola. Fechando o corredor central. É um Palmeiras que nesse segundo tempo. Ataca e agride a Ponte Preta. Muito mais pelo lado do campo. Tá sendo assim pelo lado esquerdo. Tá sendo assim pelo lado direito. Com essa dupla muito forte. Com o Mike. E com... Sem dó. O Verdão faz 4 a 0. E quer mais, né? Olha o Rafael Veiga. Na trave. Que chutaço. Deu sobra. Marco Jocha. Tá na área. Que batida maravilhosa, hein? Que chute foi esse do Veiga. Aníbal. Tentou o drible da vaca. Conseguiu. Cavadinha. Flaco Lopes. Tá na ultrapassagem. Vai se mandando o Mike. Por baixo o Henrique. Devolveu o bonito pro Mike. Cruzou Flaco Lopes. Golaço, gente. GOOOOOOOL! GOLAÇO do Palmeiras! Todo mundo tocando na bola. Sobrando qualidade. O Palmeiras faz 5 a 0. Aos 25 do segundo tempo. Um show de futebol do Palmeiras. Na tabelinha do Mike com o Henrique. O Mike levanta a cabeça. Olha pro artilheiro do campeonato. E fala. Flaco Lopes. Vai lá. Faz o seu décimo gol do Paulistão. 5 pro Palmeiras. 5 pro Palmeiras. 0 pra ponte. É um show de bola. Estamos chegando na páscoa. É um chocolate aqui do Palmeiras. É uma aula espetáculo de gol do Palmeiras. O passe do Henrique é nojento. O cruzamento do Mike é fantástico. Flaco Lopes tá numa noite. Uma tarde. Absurdamente inspirada. É aqui a cobrança de falta. Chute colocado. Gol. Da ponte. A ponte chega ao seu gol. Nessa cobrança. Enganou o Everton. Balabote na barreira. O chute do Renato. E matou o Everton. 5 pro Palmeiras.